Primeira coisa, como é que fala soletrar? Spell, spell. Então a pessoa vai perguntar assim, How do you spell your name? E a gente vai falar todas as letrinhas. Bora saber algumas letrinhas? Bora! Primeiro nós vamos lembrar de uma bobeirinha da Francis. Então, repeat after me. Repete depois de mim. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Vai aí. Aí depois começa. D, E, F, D, E, F, D. E cuidado aqui já, porque senão eles não entendem. D, esse é o som de D, de D, A. Igual o gaúcho faz. D, A, D, 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 E, F, D. Esse D, que é o G, é aquilo que nós brasileiros, principalmente o pessoal de São Paulo, faz. Ai, faz o som de D com esse D. Então, cuidado. O D é D, batendo nos dentes. D, 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 E, F, D. O D, que é aquele D, A, que a gente fala, né? Que a gente faz um D. D, 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 D. Então, nós temos essa diferença assim. Então, é D, I, F, D. Cuidado. Se você fizer o D, 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 com este som aqui, D, 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 D. O americano não vai entender. Ele vai achar que é a letra G. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Então, de novo, musiquinha. ABC, ABC, dance with me. Dance comigo. ABC, ABC, D, F, D, 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 D. E F, D, 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 D. Aí, uma diquinha. Aí, depois é H, I, J, H, I, J, H, 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 H. Isso sim é a letra H, gente. Não é o número oito que é Muita gente faz Para o número oito E o americano entende letra H Não, mas eles não entendem Perdido, então é É para o número oito H-I-J Bobeira da Francis Então assim, imagine que você está chamando a sua tia Que chama J Ei tia J, vem cá H-I-J 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 Bora repetir a musiquinha, vamos lá A, B, C D, E, F, G D, E, F, G H-I-J Chama a tia H-I-J E não esquece que a letra I É a letra da dor Mas é dor em português, né Porque dor em inglês é Isso aqui é dor em inglês Isso é ai, ai, ai Dor em português é Ai, ai Então lembra que você pinga na dor Ai, 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 ai É a letra I Ai, ai, ai É a letra da dor Bora A, B, C A, B, C D, F, G D, F, G Chama a tia H-I-J 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 E aí? A gente tem o K L M N O P K M N O P K L L Levanta a língua no L L L L K K K K K K K K L M N O P Lembra que todas as vezes eu estou falando para vocês fazerem na boca O L M M Não deixa no nariz M N N O P P P É P Então de novo lá A, B, C A, B, C D, F, G D E F, G D F, G D, F, G Chama a tia H-I-J 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 K K K L M N O P E aí? Outra bobeirinha da Teacher Francis O que? Faz assim ó Q R S Q R S Imaginem que alguém soltou um punzinho É Aí você fala assim Hum, que ar é esse? Q R S Q R S Q R S Que ar é este? Q R S Só que você viu Eu vi que foi a Vitória que soltou Eu vi Aí eu falo assim ó Tio Vi Tio Vi Eu Tio Vi Tio Vi Tio Vi Bora de novo Q R S Q R S Tio Vi Tio Vi Só essa última parte Q R S Q R S Q R S Tio Vi Tio Vi Tio Vi Bora tudo de novo All of the world again Tudo de novo A A B A B A B C D F G D F G A chama tia H I J H I J E aí K K K K Ela Menopi K Ela Menopi Solta o pãozinho Q R S Q R S Tio Vi Tio Vi Tio Vi Tio Vi É quando você viu É quando você viu Tio Vi E aí? E aí? Aí é aquele W que a gente fala W Não Imagina aqui, ó Não tem duas letras U's aqui? A letra U a gente viu agora T U U U Vi Então aqui são dois U's W Ou seja, dois U's W W Dois U's W X Y Por que que é Y? Eu brinco que Y é a letra do Mineiro X Então o Mineiro terminou o alfabeto X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z Bora repetir? All over again Tudo de novo Bora dançar comigo Let's dance Let's dance O que que a gente aprendeu? One Two Three Let's start Vamos começar Let's start Our alphabet Let's start Our alphabet Vamos começar O nosso alfabeto One Two Three A B C A B C D F G D F G Chama a tia H I J H I J K K K L M O P K L M O P Pãozinho Q 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 Tchau! Tchau!